Vocês aí, nós vamos mandar um salve para vocês aqui, gente, fiquem em casa, a epidemia não está de brincadeira, a gente tem que ver onde nós andamos, entendeu, porque é assim, a gente fica andando em gai, em gai, em gai, em gai, a gente não sabe onde nós chegamos, entendeu, seu amigo? E aí, a gente vai no supermercado, o certo é que usar máscara, porque nós não sabemos nem quem está essa doença, pode, às vezes, pegar em você, pode ficar só aquela guasminha em você só, e pode dar aquele negócio tão grande que você pode perder a sua vida, e então você não sabe quem está, olha bem onde você vai chegar, com quem você anda, com quem está andando por aí, Ah, você máscara, não encoste, não pegue na mão, entendeu, é isso aí, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque está perdendo vida, até um caso sério, dá uma tristeza de tanta gente morrendo, é a gente não poder fazer nada, ficar de mãos atadas, sabendo que o povo está perdendo a sua vida, quando for o dia da manhã, pode ser eu, pode ser você, pode ser outros e outros, entendeu, E aí, a galera pode dizer assim, ah, é porque vocês dois está aí sem máscara, na verdade, porque a gente já é família, a gente já convive junto, a gente tem que cuidar para não ter contato com outras pessoas, que a gente possa entender que é da área de risco, Mas por isso que a gente está sem máscara aqui, porque a gente está sempre junto, na verdade, é família, mora tudo na mesma casa, pode se dizer, quando a gente vai para a roça também, é a polícia de montaria, então por isso que a gente está aqui sem máscara, porque a gente não faz esses contatos externos, com áreas de risco, com pessoas de risco. Onde eu ando, é 24 horas de máscara, eu fico em 24 horas de máscara, só dentro da minha casa, às vezes quando chega a gente lá, até eu costumo usar, entendeu, meus irmãos, quando estão dentro de Curitiba, mesmo chegou aí agora, é certo, a gente tem que se visitar, entendeu, Mas eu prefiro, às vezes, ficar o corpo afastado assim, um pouquinho, como é do meu pai, que tem cedente de 5 anos, às vezes nem todo mundo pensa isso, mas eu, para quem não sabe, eu penso, viu, quando eu chego na casa do meu coronário, eu uso máscara, até para chegar perto dos meus irmãos, Então, por mais que eu seja que eu tenha que visitar, mas eu boto a máscara para ir até eles, porque às vezes eu tenho medo, porque chegar lá, eu não sei quem tem, se é eles, se está contaminado com algum, alguma coisa que eu não saiba, ou eu que esteja, e pegar neles, pegar no meu pai, ao mesmo tempo, entendeu. Amém.